Renil Sonsais, é pra dançar Pra tocar no seu coração É alta madrugada, eu não consigo suportar Essa dor que invade, eu chego a pensar O que fazer? Eu entro no meu carro, piso fundo sem parar Alguém me liga e eu atendo o celular Se alguém me disse onde você está Quase que eu virei o carro Entrei na contramão Quando uma voz no celular me disse Que ela tem outra paixão E ela está comigo agora E não voltas mais Eu sou seu novo amor Você está com o novo amor E eu E eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade Eu viro carro e morro em paz E pra fazer essa comigo Eu convido ele Chega mais, Netinho Brito É alta madrugada, eu não consigo suportar Essa dor me invade, eu chego a pensar O que fazer? Entro no meu carro, piso fundo sem parar Alguém me liga e eu atendo o celular Esse alguém me diz onde você está Quase que virei o carro Entrei na contramão Quando uma voz no celular me disse Que ela tem outra paixão E ela está comigo agora E não voltas mais E não voltas mais Eu sou seu novo amor Você está com o novo amor E eu E eu E eu E eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade Eu viro carro e morro em paz Seu novo amor, você está com o novo amor E eu E eu E eu E eu Seu novo amor me disse que não voltas mais Diga logo se é verdade Eu viro carro e morro em paz Valeu Renilson Muito mais sucesso pra você Que Deus abençoe Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Renilson É pra delissar É na pisada do sucesso Tá legal, tá legal Olha o batidão Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você eu não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Faz isso comigo, não, linda É na pisada do sucesso É na pisada do sucesso Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você E sem você eu não consigo E sem você eu não sei viver Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Não me faz sofrer, linda Não me faz sofrer, linda Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim, não Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta amor Volta meu amor Não faz assim, não Eu amo você, linda Volta pra atorar nos paredões, hein papai Renilson Salles Ele é pra avançar Tá legal, tá legal É na pisada do sucesso Vem no swing Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou na safaró E vou curtir com a mulherada Uísque só do bolo Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Eu vou dançar forró E vou curtir com a mulherada Uísque só do bolo Cerveja gelada Eu vou lá no forró E vou curtir Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Abra a mala E solta o som Bota pra moer Sucesso A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou Foi amor Foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi Pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando O abraço é o meu patrão Alô, Marco Melos Divulgador moral Bota pra moer, papai A primeira vez que a gente se encontrou Um clima rolou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi Pra te amar Lembra do primeiro beijo De tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Menina, cê nem imagina o quanto eu te amo Só amo Só amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonho E agora se realizando Música 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 Mais uma Pra tocar Música 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 Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem e volta pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Em Nilson Salles é pra dançar Essa vai especial a todos os mineiros, a todos os nordertinos, aos paulistas, essa galera que curte a gente aí São Paulo acolhe todos que vem Quem tem coragem pra trabalhar? Aqui se dá bem Paulista é gente boa Abra a porta pra qualquer pessoa Não tem maldade com ninguém São Paulo acolhe todos que vem Quem tem coragem pra trabalhar? Aqui se dá bem Mineiro é gente boa Mineiro é gente boa Abra a porta pra qualquer pessoa Não tem maldade com ninguém Ei, São Paulo Foi São Paulo que me ensinou Ser um cara honesto e trabalhador É uma mãe pra mim São Paulo Ei, São Paulo Não tem lugar do mundo melhor que São Paulo Foi São Paulo Foi São Paulo que me ensinou Ser um cara honesto e trabalhador É uma mãe pra mim São Paulo Alô São Paulo Tô chegando, tô chegando Alô Minas Gerais Mó que é o lugar, hein É o lugar São Paulo São Paulo acolhe todos que vem Quem tem coragem pra trabalhar? Aqui se dá bem Paulista é gente boa Abra a porta pra qualquer pessoa Não tem maldade com ninguém São Paulo acolhe todos que vem Quem tem coragem pra trabalhar? Aqui se dá bem Mineiro é gente boa Abra a porta pra qualquer pessoa Não tem maldade com ninguém Ei, São Paulo Não tem lugar do mundo melhor que São Paulo Foi São Paulo Foi São Paulo que me ensinou Ser um cara honesto e trabalhador É uma mãe pra mim São Paulo Ei, São Paulo Não tem lugar do mundo melhor que São Paulo Foi São Paulo que me ensinou Ser um cara honesto e trabalhador É uma mãe pra mim São Paulo Tô chegando Só no Bancanês Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão Toca nós, DJ A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nós aí, hein Alô, DJ Breno Debesse DJ Fernandes Bota pra atorar, papai Tamo junto Tamo junto Tem mil sonsais É pra dançar Alô, DJ Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa o tatuagem Toda elegante Chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinho Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Alô, DJ Toca nós, DJ Tá legal, tá legal Rádio Minas FM Alô, meu parceiro JL Toca nós, ei, pai Toca nós, ei, pai Alô, DJ Alô, DJ Toca aí Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega com o sujeito fascinante No meio da festa ninguém para de olhar Pisa o tatuagem Toda elegante Chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinha Barriga de fora Ela é da hora É uma tentação Quando ela passa Todo mundo olha Quando ela dança Agita a multidão Alô, DJ Toca aí Toca nós, DJ Toca esse som no paredão Toca aí A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Pode tocar, hein Pode tocar Pode tocar Faz o paredão estremecer Bota essa novinha pra dançar Alô, DJ Toca nós, DJ Toca nós aí, hein Toca aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô, DJ Em Nilson Salles É pra dançar É na pisada do sucesso Tá legal Tá legal Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Não é da conta De ninguém Ei, garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô, garçom Mais uma cerveja Por favor, me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Se eu bebo todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho Sou um papudinho Não é da conta De ninguém Ei, garçom Traz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô, garçom Ô, garçom Mais uma cerveja Eu vou beber O dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Ô, garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Bora beber e curtir Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Ou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Em rios, opusais É pra pensar Olha o swing Tá legal, tá legal Eu tô indo pra praia Pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo Ou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés Espinha linda sereia Que linda fada Chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tenho hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Não quero mais acordar Se quer ir mais eu Vambora Tô saindo agora Não tenho hora pra voltar Se quer ir mais eu Vambora Se eu tiver sonhando Eu não quero mais acordar Vem no sonho, hein Gui, vem Vambora dança porró, vem Tá legal Eu tô indo pra praia, pra beira do mar Meu sonho é poder te levar Pra bater um papo, ou num rolê qualquer Quero ser um dado mar Beijando teus pés, minha linda sereia Que linda fada, chora quando a madrugada Esperando você Coisa da imaginação Que eu vou te dar meu coração Pra poder beijar você Se quer ir mais eu, vambora Tô saindo agora, não tem hora pra voltar Se quer ir mais eu, vambora Se eu tiver sonhando, não quero mais acordar Renews orçais É pra dançar Tá legal Só no batidão Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procura observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar E um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor 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 E o canto baby chora Por causa desse amor 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 Eu canto baby chora Por causa desse amor Amor Tá legal Só no batidão Vai Eu te falei pra não se entregar Eu quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quero te ver tão só Procuro observar ao seu redor Que ao seu lado eu estou Eu sei que é difícil acreditar E o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Eu quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor 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 Eu canto um bebê e choro Por causa desse amor 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 Eu canto um bebê e choro Por causa desse amor 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 Eu canto um bebê e choro Por causa desse amor Tá legal Tá legal Pra tocar nos paredões Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Eu continuo te amando Te querendo Meu coração tá dizendo Que eu nunca mais vou te esquecer Então ao menos me ligue Fala comigo Eu quero ouvir sua voz Cá entre nós Eu amei Você amou Eu sei Agora eu quero outra vez Te amar Fazer amor com você Porque eu estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado Eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Renil Zonsais É pra delixar E lá vem ela, vem balançando, vem Só no batidão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua Ivoque pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua Ivoque Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinho, vai Vem no swing Só no batidão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua Ivoque pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, e os boyzinhos na sedução Desceu da sua Ivoque Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Desce, neguinho, vai Quica danada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau